Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a vida de Ami. Oi meninas e oi meninos. E a gente vai fazer um desafio novo aqui no canal, que essa aqui na verdade é uma revanche. E vocês sabem do que se trata? Ami, tá escutando? Meu Deus, ela tá chegando! É a galinha! É a galinha! Esse vai ser o desafio da galinha maluca e o desafio consiste no seguinte. Tem essas fichas aqui que são amarelas, isso aí, e as verdes. E gente, olha só, as amarelas são os órgãos da galinha. Já as verdes são todos os objetos, que esses aqui se a gente tirar a gente ganha ponto. E esse aqui a gente não ganha ponto. Vamos lá? Vamos. A gente vai colocar as fichinhas nela agora, confiram. Vai, me ajuda colocando aqui. Pronto, gente. A galinha já está com todos os objetos dentro da barriga dela. E agora você vai começar. Porque eu comecei no canal dela. Vamos lá. Não. Na segunda rodada eu comecei no seu. Vamos lá, vai. Ai meu Deus. Olha o barulho que ela faz. E a TV. Eu tirei uma TV. Obrigada. Não, foi uma câmera. E ela ainda rota na minha cara. Vai. Ela comeu bastante coisa. E o celular. Vamos lá. Felipe está com um ponto e eu estou com dois pontos. O jogo pode virar, gente. Ela pode pegar os dois. Tem coisa ainda. Tem bastante. Você pegou. Você pegou. Você fica. Você pega. Aaaaaaah. Um ponto pra você limpar. Nem adianta continuar. Já perdi. Você vai pegar tudo verde o resto, gente. Gente, olha isso aqui. Sossega a galinha. Ó. Coração. Fumão. O intestino dela. E aqui foi tudo que a gente pegou, olha só. Esse aqui é meu. Não, esse aqui é meu. E a ganhadora do desafio da Galinha Maluca foi a... Eu! Aê! Gente, sério. Eu peguei os órgãos da galinha. E você tem alguma coisa pra falar pra gente? Agora você vai lá, você vai embora. Você vai pegar todos os objetos da minha casa que você quiser. Já tem que botar aqui que tem mais. Coloca tudo aí, vai. Caiu um aí. Não parava, desculpa. E agora a galinha vai embora porque ela vai comer mais objetos, não é? Verdade. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Clique aqui embaixo em gostei, se inscreva no canal da Amanda também. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e nos cards aqui agora. Então ela tá engolindo a minha sala inteira, então eu tenho que impedir ela logo. Então tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem. Tchau! 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 Obrigado.